Enquanto a chuva caía O vento frio eu sentia, as horas nunca tem fim Eu quase que enlouquecia, a vida é mesmo assim Porque você se divertia, uma balada até raiar um dia E eu abri, na guitarra tudo que eu queria Era tocar a melodia de um ru Que eu não escrevi Que eu não escrevi Que eu não escrevi Que eu não escrevi Enquanto a chuva caía Eu tentando fugir Numa noite vazia Vi meu mundo cair O vento frio eu sentia, as horas nunca tem fim Eu quase que enlouquecia, a vida é mesmo assim Porque você se divertia, na balada até raiar um dia Eu aqui Na guitarra tudo que eu queria Era tocar a melodia de um ru Que eu não escrevi Que eu não escrevi Que eu não escrevi Não, 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 não escrevi Não Eu aqui Eu aqui Tchau, tchau.